Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero muito, muito que sim Gente, olha a cara, inchada Se eu falar pra vocês Que são 5h20 da manhã E já tem sol Rio de Janeiro Não vai ficar qualquer um não Tá demais São 5h20 da manhã Tô aqui aguardando o caminhão Terminar de ser descarregado ali Pra poder mostrar todas as plantinhas Aqui pra vocês Falei que é vencedor, já falei Viu? Tem dois caminhões aqui sendo descarregados Muitas plantas Os carrinhos ainda nem foram mexidos Ó Tá vendo? Aqui Tem aqui Muitas plantas, gente E já está calor Já está calor Gente, se vocês querem ver plantinhas Bonitas Acompanha esse vídeo de hoje Daqui até a outra semana Vou estar mostrando Os vídeos de Black Friday Tá? Como eu falei pra vocês Porque está entrando muita promoção agora Essa época de final de ano Então vamos lá mostrar Já vi que eu vi cada calagem Lindíssimo Olha aqui Vai Tem cada coisa linda pra mostrar pra vocês Vai, para aí Coisas bem diferentes Tem bastante coisa aqui Então Se você não é inscrito no canal Se inscreva Pra você que já está aqui Não, muito obrigada Bora lá, gente Pra mais um vídeo De plantinhas De turinho Vem comigo A gente já vai começar aqui Mostrando os caládeons, né Porque eles estão muito bonitos E precisam ser mostrados Ó Lindos Vieram muito bonitos os caládeons Ó R$22,00 R$22,00 é maluco, né? Ó Muito bonitinho Veio ficos Ó Ficos microcarpa Veio ele aqui Essa semana Ó Olha como ele veio Ficos microcarpa Gincenze Veio a R$32,00 As mini colombianas A gente vieram a R$15,00 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 As mini colombianas Vamos ver Será que a gente vê a roxinha aqui? Deixa eu separar aqui Olha aqui Tá diferente Esse tom de rosa Veio branca Difícil vindo ela branca Veio escolares Os colares Os colares Veio R$8,00 R$8,00 Cordão Emaranhado Coração Emaranhado Cordão Emaranhado Esse aqui é o colar de golfinho Colar de azeitona Colar de anzol Colar de Pérolas E tem aqui a presa Colar de rubi Veio completinho Veio amarilhos Olha R$10,00 Só tem vermelho? Será? Ou tem outras cores? Não dá nem pra saber, né? Tá sem frio? É Tá no botão Olha Tá tudo no botão Vamos Tá R$10,00 Os amarilhos A gente já veio Olha aqui As mini frutíferas Não são mini Elas crescem, tá? E veio num pote Veio lá R$20,00 Tem goiaba Daquela da Folha vermelha E a fruta também é vermelha Tem veio nespera Tem aqui também Araçá Tem aqui Cereja Tem goiaba Comum Tem romã Legal, né? Essa forma de vir Assim Asaleia Na cuia R$20,00 Cuiia tá bem cheiona Tá cheia mesmo R$20,00 R$20,00 Cada cuia Essa é vermelhona Deixa eu ver Deixa essa aqui Tão bonita Essa cor É Sua rosa Essa é mais vermelha Que bonita Também queimada Tá bonita Mas Olha as petulhas Como que vieram bonitas R$14,00 Gente Linda 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 Ó Tão bonitas As petulhas Tão Olha como vieram lindas Gente R$14,00 Muito lindas R$14,00 Tem o filo Dentro do Brasil É R$25,00 R$25,00 E veio com as folhas Bem grandonas Bem bonitas NJ Na cuia Também É R$25,00 Aí veio a monstera Vai pegar essa Tá A monstera Adansone Ó A monstera Adansone Ela veio a R$8,00 O menor preço Que eu já vi Aqui no horto Tá Olha as begonhas Belife E era R$12,00 Deixa eu puxar aqui Pra gente ver R$12,00 Cada um Essa já tá levando Tudo aqui Nossa Que graça É bonita Ó Já tá acabando Gente Cuia Sete ervas Ó R$20,00 Aqui ó Oi É Ó Não Esse aqui tá R$20,00 Esse aqui Esse kit aqui Ó Begônia Brevirimosa Veio a R$6,00 As brevirimosas São lindas Ó A gente veio Hibisco A R$10,00 Hibisco Ó Vamos ver O que que tem Rosa Tem mais flor Ali pra abrir Ó R$10,00 Cada um deles Aqui gente Morango Ó R$12,00 Cheio de moranguinho Aqui ó Veio essa begona Que tá super lindona Que tá super lindona R$12,00 Tá bem bonita, né? Ó Os crótons vieram a R$12,00 Ó R$12,00 O escroto Aqui só tem desse Agora Os outros já foram Ó Tem amarelinho ali ainda Também E tem desse aqui Ainda aqui ó Desses aqui também ó Ó Tô vendo Veio desses aqui também Gente Veio flor de cera Essa aqui ó Essa arroia coração E olha só Já produzindo florzinhas ó São uns botões ainda R$25,00 Essa cuia ó Às vezes a gente vê Uma folhinha só né A R$10,00 R$15,00 Foi bem boa Ó Tô bem bom esse preço Olha As orquídeas falhenopsis Vieram a R$32,00 Essa semana Essas aqui tem mais Tem mais essas aqui também ó Essa amarela aqui Que tá bem bonita ó Aí aqui também A gente vai mostrar pra vocês agora A caixa de mini suplento Tá R$22,00 Com 15 unidades Será que é mais uma caixinha de suplento? Que engraçado Essa caixa aqui tá faltando Essa aqui tá faltando As pessoas vão pegando Vai trocando Ó E essas aqui tão vindo Vieram com três ó Diferentes Tá bonitinha essa caixinha Tá bonitinha essa caixinha Esses vasinhos de ouro Esses vasinhos de ouro Esses lá que tão grandão Tão bonitos né Uhum O meu tá lindo Ele veio grande Tem aqui do pote Deixa eu mostrar Essas aqui agora Aí agora ó Tem essas aqui Que veio a R$10,00 Olha Vamos ver aqui Ai olha como veio Bonita essa Olha Aqui Tá cheio Os vasinhos estão cheios Eita Deixa eu botar lá Vamos ver a outra Ó Essa aqui é diferente E a outra caixa Essa aqui também é diferente Eu vou dar pausa aqui Pra tirar essa ali Com calma Pra não arrebentar Essa aqui tá até com Um lastre floral Ó Tem essa aqui Que linda R$10,00 Linda Tem bastante caixa também Eu vou mostrar pra você Ah tem essa aqui também Ó Esse aqui também tá R$10,00? Esse aqui tá R$8,00 Esse aqui tá R$8,00 R$8,00 Os vasinhos estão cheios Aí aqui ó Tem as As Órbias Estapélia Ou hernias Né? Olha os vasinhos Essas aqui viram é quanto? Oito também? Ó Ó Dezesseis? Ah não Dezesseis é outra coisa Calma É Veio a R$8,00 Também isso aqui Gente Ó E variedades Ó Com botões Aqui é essa aqui ó E essa florzinha aqui É parecida com a que eu tenho Mas é diferente A cor parece Mas o formato da Da flor É diferente Eu não vou nem me atrever a cheirar isso Olha só Essa conta Ó Isso aqui é peludinha Peludinha Olha como que tá bonito Esse antúrio rosa R$8,00 Ah obrigada Ó Veio a R$35,00 Muito bonito ele Milianos Olha Veio a R$8,50 Planta de sol Pleno Parece nossa época Aqui agora né Essa solina Que tá fazendo É uma boa opção Hum Vamos ver mais cores Várias opções Várias opções de cores né R$8,50 Ó Veio o mini antúrio A R$12,00 Mas veio Bastante coloridos Aqui Esse rosinha aqui Ele é diferente Esse tom de rosa Rosinha bebê Bem bonitinhos Aqui viu Chocolate também Ó Dos minis Tá vendo O preço bom Gostei dessa corzinha Olha Que gracinha Que gracinha Veio todas as cores Isso que veio Bem black Bem black Bem bonito hein Veio Tuia Olha aqui Gente o sol Já está rachando Aqui Tuia Estricta Veio Por Pote 20 Por R$45,00 Essa tuia aqui Ela é resistente Essa verdinha Aquela mais clarinha Que é o verde limão Ela já não é tão resistente Essa aqui Veio R$45,00 Tuia Estricta Gente Gerânio Lindíssimo Veio a R$14,00 Está muito lindo Gerânio R$14,00 Cada um De pladenia dobrada Veio a R$22,00 Olha R$22,00 Cada um Uma caixa aqui ainda Olha As vincas Na cuia Vieram a R$15,00 Cuiia bem cheia Aí tem outra Espera aí que eu vou mostrar E essa vinca aqui Gente A vinca é negra R$17,00 Olha que coisa linda Essa vinca É um espetáculo Ela Ela é muito linda Muito linda Apaixonada nela Maravilhosa Tem esse meinho Olha aqui É muito linda Gente Pessoalmente Ela é mais escura Do que está aparecendo Aí no vídeo Linda demais Vieram também As gloxinhas R$13,00 Bonita, né? Nossa Aqui Parece Parece de mentira Olha essa roda Olha essa roda Muito bonita Tô doida pra voltar Lá com as plantas Pois é linda Você fazendo vídeo Não vou falando Não tem problema não É muito Eu tô aqui babando Nas gloxinhas Que são muito lindas Pega as que tem mais botão Porque vai demorando Vender Mas os botões vão Abre É assim que eu faço Quando eu levo Acho que tem mais botões fechadas Muito lindas Ó Mudinhas da Euphorbia Láctea Cristata Tá, ó Tá R$22,00 Aqui, ó Ó Tem bastante aqui Tem R$22,00 Esse rabo de macaco Ó Cui é bem cheia Rabo de macaco Já florindo Olha Tá por R$50,00 Ó Com botões Pra abrir floração Bem cheia Ele tá bem bonito Tá valendo a pena Gente Essa semana rosa do deserto Enxertada Vieram a R$16,00 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 Enxertada Ó Gente, olha só Tem aqui a parte de caixaria Que vem com R$15,00, né Vem caixa de R$11,00 Com R$15,00 Com R$15,00 Com R$15,00 R$22,00 Tem da dobrada E tenda singela Só que é pesado Pro chuchu Agarra Ó Tenda dobrada E tenda singela R$22,00 A tarjeta Caixinha com R$15,00 Também A R$20,00 Ó Cores variadas Tem as Gravina R$22,00 Também Ó Olha que bonitinhas Tá bom Ó Muito bonitinhas Aqui ó A celosa Veio a R$20,00 Também A caixinha O Cristão de Galo Né Tem caixinha de morango? Tem A aveia ali Tá escondidinha A aveia é quanto? R$28,00 Aqui ó Tchau Aqui ó Que bonitinha Uma gracinha Essas cravinas E gente Morango Veio a R$28,00 Caixinha de morango Ó É R$28,00 Com R$15,00 Mudinhas Também A Locasa Black Velvet Ó R$15,00 E ela veio bem cheia Ó O pote Tá bem cheião Ele Tá bem bonito R$15,00 Veio mais barato Essa semana Veio esses calados Aqui também Ó Que são menores Ó Quanto? Quatro R$4,00 Ó gente R$4,00 Cada um Olha só que pressão Não tô mandando nada E bonito né Diferente R$4,00 Tem desse aqui também Ó Esses cactos Vem a quanto? Esses aqui R$60,00 A unidade dele É Sei É Vem com R$10,00 Essa caixa Ou é com R$8,00 Ah Deixa eu ver aqui Tá Ó Aqui esses cactos Aqui é R$60,00 A caixa fechada Com Com R$12,00 É Vem R$12,00 Ó Se é R$60,00 A caixa Ou Será que tá R$8,00? Na unidade Vamos ver Vamos esperar ela ver o precine pra gente Vê até o cacto monstro Ó Vem ver outra aqui pra ver o que tem Ai gente Ah Estão parecidas Todas parecidas Ó R$8,00 Tem de oito tem que ser Tem ametista Ó R$10,00 Pote 15 Esse tomate aqui é o que? Ah Tomate é Ametista é bonitinha né gente Quanto que tá a Zamiocuca? Zamiocuca tá quanto? Veio a quanto? A verde veio a quanto? Ó Vem Vem Veio a 25 25 Gente Aí Tem também essas azaleias aqui Do pote 15 É azaleia pote 15 Pote 15 não Pote 14 Eu mostrei pra vocês já da cuia né Veio o pote 14 Tchau Essa aqui ó Tá R$10,00 Essas azaleias aqui Gente Veio rosa do deserto Do grande Ó Com a Ó Essa aqui é a pote 20 20 né Veio a quanto essas rosa do deserto? Pote 20 Ó A do pote 20 Veio a 20? Nossa Veio com preço ótimo Ela tá bem gorducha Oi? Só tá com a cordeça bonita Mas é assim Elas não são É Não são enxertadas não São de semente É Mas É uma planta boa Pra quem quer comprar Pra fazer enxerto É É Ó Tá bem bonitona gente 20 reais Mas veio Os lirata Veio a 60 reais Ó Fica os lirata Essa aqui Esse aqui Olha Essa é o fórbio Que veio a 75 reais Ó Tem ainda planta aqui ó Samambaias americanas Já vieram a 15 reais São americano Aí aqui gente Tem ó As alocases aqui ó Tem essa pink dragon 82 reais Pink dragon Tem a Silver dragon Que está também 82 reais Silver dragon Ó Aí tem aqui a alocase é cupria A 50 reais ó O pulmão de aço 50 reais 50 reais Tem essa alocase aqui ó Portei Essa alocase é portei Tá quanto? Ó Deixa eu mostrar pra vocês Peraí A alocase é portei 70 reais Ó 70 reais ela Deixa eu passar pro lado de lá Pra eu mostrar mais a vocês Ah Tem alocase também Essa aqui é a Sinuata A sinuata gente Também pra 82 Ó A alocase é sinuata Ela é muito linda Tem mais portei aqui ó Maior Tá vendo? Veio mais Aqui tem a Begônia Amaculata Mária 58 Tem a listada Listata A 65 São lindas E foi isso gente Espero que vocês tenham gostado Fala pra mim o que vocês acharam Das plantinhas de hoje Comenta aí o que vocês acharam Não esqueça que semana começa os vídeos da Black Friday Vamos em busca de promoções Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo Tchau Tchau